Salve, salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, estou novamente com o meu amigo, monstruoso Rallison Flávio. É nóis, família! Nossa, bisatleta da Integral. Lembra daquele quadro que nós fizemos aquele treino de bíceps? Você que não tem tempo pra treinar, você que tá na correria, tá fazendo faculdade, trabalha, a tua mulher não deixa você ir pra academia, você vai falar que você vai tomar um café na padaria e vai fazer um treino de ombro. Quanto tempo pra um treino de ombro, Rallison? Ah, nesse pegada que a gente tá mostrando esse quadro, acho que uns 20 minutos. 20 minutos pra um treino de ombro. Rallison Flávio, professor de Educação Física, falou que é 20 minutos, quem eu vou contestar? E outra, dividindo os equipamentos musculares do ombro. Anterior, lateral e posterior. Falou, tá falado. É nóis no treino de ombro. Vamos começar com a porção frontal do ombro. Novamente, bisat. Militar na máquina de frente. Tá pronto lá. Exatamente. O militar na máquina nós podemos fazer em duas possibilidades, né Rallison? Por trás da nuca ou por frente da nuca. Por trás da nuca, legal, mas cuidado, é um dos exercícios mais lesivos, né Rallison? Lesiona, lesiona. Se você não tiver um grupo muscular preparado pra receber esse exercício, possivelmente você vai machucá-lo. Um exemplo prático. O Rallison acabou de sair de uma competição. O que nós vamos fazer? De frente. De frente. Por quê? Porque a musculatura, ela tá enrijecida. Você tira o carboidrato, passa por uma dieta bem restrita, depois você joga esse carboidrato de uma vez, o que vai acontecer? Vai endurecer tudo. Entendeu? Então tá meio rígido ainda, tem que ir devagar, tem que ir segurando, senão machuca de verdade. Militar na frente, vocês vão entender, com frontal na barra aqui, ó. Bissete. Quinze movimentos em dois exercícios. Fez os dois, descansa 30 segundos pra uma nova série. Gente, seguinte, ó. Rallison Flávio, vamos lá. Cotovelo, ele projeta pra frente. Pra que ele ative o máximo possível o ombro e não o peitoral. Se ele abre muito o cotovelo, ele já começa a recrutar a peitoral. Assim. Aí, ó. Olha o peitoral. Agora aqui não, ó. Então, bora. Cotovelo na frente. Ele é atleta pró do fisiculturismo clássico. O fisiculturismo clássico pertence à IFBB. E no fisiculturismo clássico, ele podia pesar no máximo 76 quilos, né, Horacio? 77. 77. Só que agora, ele vai iniciar uma preparação pra NPC, que é o Classic Physique. Aqueles caras de físico estético, de short pre. Ali você já pode pesar quanto, Rallison? Ali eu posso ir pra 86 quilos. Nossa! De pau. 9 quilos a mais. Você tem noção do que é 9 quilos nesse jagunço? Mano, pensa num cara que vai ficar bruto. Fica interessante. Acho que fica interessante isso daí. O cotovelo, você arqueia ele um pouco pra cima. Faz de conta que você tá querendo apontar o cotovelo pra cima. Tenta manter a estabilidade do movimento. E quando você voltar, não despenca o peso. Segura. Deu uma aumentadinha na carga, tava muito levinho. Mas agora acho que vai ficar bom. Lembrando que eu tô vindo um pouco pra frente, jogando lá no frontal de ombro. Dessa forma. Isso. Ficou ótimo. Esse exercício pra mim é difícil de fazer. Por quê? Se vocês perceberem, os meus cotovelos eles são abertos. Entendeu? Eles tem uma angulação aqui. Mesmo que eu force, eles são torques. Então eu tenho que controlar isso daí. Joga pra cima, hein? Tá bonito de ver, hein, tá? Dobrou o peso esse maldito aqui. Lembrando, pessoal, o seguinte. Todos esses simbisets, você, óbvio, não vai utilizar as cargas que você utiliza quando você faz um exercício individual. A dica é, reduza 30% das cargas, que você vai resistir. Se você não reduz, se você reduzir demais, fica leve. Né, Harrison? Fava leve. Se você, como tava leve primeiro, aí o Harrison for aí e dobrou. Entendeu? Vai tá valendo. Ajustei, ajustei. É, ele dobrou. Fazia tempo que eu não vinha treinando assim, cheio, sabe? Me alimentando bem Estava me mantendo numa Numa dieta restrita Treino sempre debilitado Estou falando aqui pra Izena, Tom Fazia tempo que eu não treinava assim É, eu percebi Pode dar comida pra esse cara não, é um perigo dar comida pra esse cara Esse bichinho bem alimentado Tem uma força Esse ombro tá demais também Tá bonito, hein Tem que acompanhar o time, né, meu velho Pensa num time de responsa integralmente Será que tá jogando sangue lá? Jogando sangue, hein, gente Entenderam, hein Tá na maldade, meu Agora, finalizado Um bisete Vamos pra mais um bisete Vamos Elevação lateral simultânea Com dumbbell E Desenvolvimento Com barra Só que nós queremos a porção lateral Em vez de a gente levantar assim Como nós estávamos levantando Nós vamos levantar assim Braços mais abertos Dando ênfase no lateral Isso aqui, ó Esse é o movimento que nós vamos fazer, ó E olha pra você ver, hein, cara Seis anos de treino, nunca fiz esse exercício Interessante, né, Rádio? Que nós estamos procurando movimentos Onde todas as academias tenham Dumbbell Barra Não estamos utilizando equipamentos A tua academia é muito bem estruturada Tem equipamento ali de engombro Articulado Mas nós estamos utilizando o básico Porque o básico é bom Funciona e tem na sua academia Com certeza Aqui, esse treino aqui é pra qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer academia que você encostar Você faz um treino desse E que treino? Se você encostar aqui na Gold's Life Tem uns equipamentos articulados Muito bons pra fazer Tá com físico também Tá shapeado também Dá gosto de ver Treinar assim, cara Motivação total Tiozão Tiozão tá bolado, hein Vou ficar, vou ficar bolado Vai, Matheus, chega shapeado Aonde? Shapeado Não bago muito, caralho Um vega Dois em vegas Já foi a porção anterior Porção lateral Estamos esmagando E tem a posterior ainda Tudo isso Em 20 minutinhos Ralisson Ralisson Lembrando, né Quem não assistiu o seu vídeo Tem um vídeo lá contando a história do Ralisson O Ralisson é um militar Ele é sargento do exército E além de sargento do exército Ele é professor de educação física Ralisson, o que você trouxe Do militarismo Pra tua vida como atleta? O que o militarismo te trouxe? O maior que me trouxe de melhor foi a disciplina Dentro da vida militar, você não pode errar Você pode trabalhar 10 anos Certinho Certinho Você errou uma vez Cadeia Você tá perdido, entendeu? Então você tem que ser pontual Eu aprendi a ser pontual em várias coisas Eu não perco o horário Eu chego 20 minutos mais cedo, mas eu não perco o horário E se perder, foi porque aconteceu algo de extrema importância Já gravei muitos vídeos com você E nós já tivemos muito compromisso Eu nunca vi você chegar atrasado em um compromisso Não me atraso Não me atraso porque eu aprendi isso E lá se eu me atrasar, cara É muito interessante, porque você percebe como a profissão reflete na pessoa O Hallison é um cara extremamente sistemático E provavelmente quem transformou ele nesse cara sistemático Foi o exército A vida militar E isso ajuda ele muito na profissão como atleta Porque ele não erra, velho Pensa num cara sistemático E se errar, cara, não dorme É, dois capacete aqui, ó Vai ficar, vai ficar, vai ficar três cabeças O Évora bateu de uma tal forma que eu não tô nem respeitando os 40 segundos Tchau, 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 tchau . . . . . . . . . É integral a TV Galera, é o seguinte Trabalhamos anterior, lateral E agora vamos trabalhar o posterior de ombro Vamos fazer bisete novamente Com o double Encostado no banco E depois vamos lá para o clausorbe na corda Beleza? Então já vou iniciar aqui E depois o Renatão vem para dar sequência Bem concentrado Cotovelo tem que chegar primeiro que o halter Beleza? Vocês entenderam a dica aí Cotovelo chega primeiro que o halter Porque se você levantar o halter aqui Você acaba errando O movimento perfeito É isso aqui que a gente quer trabalhar É esse cara aqui É esse cara que a gente veio buscar Cotovelo para cima Porque cotovelo para baixo Você vai trabalhar dorsais Isso, cotovelo para baixo dorsal Cotovelo para cima Posterior de ombro Olha como o posterior fica no pump É essa região aqui galera Posterior de ombro Você viu que já ativou? Já viu que você já subiu já? Largou Sem massagem No 30 segundos de intervalo de descanso É quando eu completo o bisete Quando eu faço os dois movimentos Cotovelo para cima e chama Chama caralho Tá vindo Matheus? Tá vindo caralho Tá vindo Só precisa tomar um solzinho Branquelo Tipo Gasparzinho da Maramba Jogar um grupamento muscular Dividido em 3 em 20 minutos Dá uma quebrada Não é uma quebrada Não, não é Você tem que estar bem alimentado Tomar um ébora E vir nessa pegada Animado Animado Senão não faz não Mas faz em 20 minutos Faz, com certeza Eu treino que você pode incluir na sua rotina de treinamento Ou seja Se o cara tiver 30 minutos para treinar Nesse nosso quadro Não tem o tempo para treinar Se ele tiver 30 minutos por dia Ele vai falar que fez musculação todos os dias Fez todos os dias Sem dúvidas Aí ele desce 3 pontos antes do trabalho Vai a pé e fez um cardio Isso em quê? Isso muito isso quando era moleque Verdade Não tinha tempo Em 40 minutos Você sabe por que eu tive essa ideia do quadro, Ralson? Porque desde garoto Comecei a trabalhar com 11 anos de idade Entregando panfleto na rua Com 14 anos de idade Na minha época Eu já podia tirar carteira de trabalho Aí eu tirei carteira de trabalho Fui trabalhar registrado como boy Dos meus 14 anos de idade Até hoje Eu sempre tive uma rotina de trabalho diária Nunca fiquei sem trabalhar E por muitos períodos Eu estudava também Então eu não tinha tempo para treinar Mas sempre não Eu treinava na hora do almoço De 20 a 30 minutos Na hora do almoço Porque tinha uma academia A uns 150 metros do trabalho Então dá Claro Não é o ideal O ideal é você ter uma hora de treino Uma hora e pouco Com cardio Mas cara Antes disso E treinar todos os dias Do que largar Do que abandonar Não tem necessidade de abandonar Dá para você Fazer um treinamento desse aqui Todos os dias E ter uma evolução Considerável Eu não tenho essa Essa vivência toda Mas eu também saí de casa com 15 anos E estou na correria até hoje Acorda 5h40 da manhã Vem abrir aqui E militarismo E vai para lá Vem para cá E 1h30 da manhã Está voltando a dormir E o treino tem que ser assim Nessa pegada Ai papai Galera Dá uma olhada aqui A porção que está sendo trabalhada Essa parte aqui Posterior Cotovelo sempre levantado Na linha dos ombros Entendeu Não abaixa Você joga nas costas Isso Jogou nas costas Grande dorsal Se você subir demais Você vai jogar aqui no trapézio No trapézio superior Então tem que Acertar A posição E fazer o exercício Sempre paralelo ao ombro E fica bonito Tendo ativado Está desse tamanho É isso aí galera Treina aqui na Gold Life Gym Em 20 minutos A gente vai trazer outros treinos para vocês De outros grupos musculares E aí Renatão O que você me fala? Eu acho que nós tínhamos que fazer um treino de perna Em 20 minutos A gente faz Faz em 20 minutos? Faz Será que você faz treino de perna em 20 minutos? Segura o nosso quadro Não tenho tempo para treinar 20 minutos para um treino de quadríceps Pena que o rádio tem pouco quadríceps Se o cara que tem um quadríceps desse Falou que faz de 20 minutos Quem é você para discutir? E se você não quiser Você vai aprender Galera Aquele like Aquele comentário construtivo Porque nós aprendemos com vocês Obrigado pela participação aí de vocês No nosso canal Obrigado pelo carinho Integral TV é feita para vocês Tamo junto hein Integral TV Obrigado por assistir